Vamos queimar você Rita Pra apaixonar Olha esse mala Como ele está demais Olha esse homem Sou meu sonho Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim Ano passado fui um pouco Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Não me diga que acabou Eu quero ser teu amor Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Fala comigo Eu sinto falta de você 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 Fala comigo Fala comigo Fala comigo Faz assim Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Puxa mais uma Puxa mais uma